No próximo capítulo da novela Volta por Cima, Madalena repreende Chico pela surpresa do carro de mensagens, a única reação de Madá diante de toda a cena será a de choque, ela dará um fora no ex-noivo e seguirá sua vida. Enquanto isso, Teresa mostrando seu outro lado, contraria Jaime e aceita o dinheiro de Osmar. Na lanchonete, Roxelle revela a Chico que está conhecendo uma pessoa e que quer esquecer dele. Após receber um não da família em relação à ajuda financeira, Osmar questiona Violeta sobre os negócios da família e a Dondoca não gosta do questionamento. E no momento mais tenso, Rick Nunes se preocupa com o seu emprego ao ver a prévia da foto para a campanha que Rosana fará. Em paralelo a isso, Edison sem saber do que espera, procura Neuza e João participa da conversa entre os dois. Joyce que não desiste de reconquistar o Osmar, vai à mansão de Violeta e faz um pedido para Jo. Agora o casal já oficializado, João vai até a casa de Madá para namorar um pouco com a filha de Doralice. E assim termina o capítulo, para receber os resumos inscreva-se no canal.